Olá meus amigos e minhas amigas do canal Amor à Vida, vamos continuar aqui o nosso projeto. Hoje eu vou ligar esses transistores, vou soldar tudo aqui para vocês verem, como eu disse. Vou fazer um teste aqui com o primário de uma fonte ATX, chaveando o primário diretamente com esses transistores. Então nós vamos ter a tensão dos capacitores chaveadas nesse transistor e vamos consumir, vamos ter uma saída aqui no final do transistor, uma corrente que a gente possa usar, uma corrente alternada. Então temos aqui a corrente contínua, vamos fazer, transformar em corrente alternada usando esses transistores. Nesse vídeo eu vou procurar fazer uma experiência aqui para vocês verem rapidão, que é do nosso projeto. Para não ficar muito chato, vamos colocar em prática. Bom meus amigos, nesse momento eu acabei de soldar alguns fios aqui no transistor, como vocês podem ver. Eu soldei, observem bem, o fio vermelho no primeiro pino, que é o gate. O fio laranja eu soldei no pino do meio, que é o dreno. E o fio preto eu soldei no source, o último da lateral. E você pode observar que todos os transistores eu soldei na mesma sequência. Por que isso? Para ficar mais fácil da gente saber quando for ligar o fio lá, que fio é esse, onde é que ele vai ligado. Mas, se você observar aqui, nós corremos um grande risco soldando esses transistores dessa forma. Porque aqui vocês podem ver, ó, qualquer movimentação no fio pode até encostar um no outro aqui. E estamos trabalhando com alta tensão, vai ser um problema sério. Então, vamos colocar aqui, ó, um isolante. Vou usar aqui esse isolante térmico, ó, que é mais simples da gente trabalhar. Veja bem. Vamos colocar um isolante aqui para evitar problemas futuros. Aqui, como os transistores vão ser soldados em ponte, então soldaram um terminal de um, já ia soldar no outro. Mas eu vou fazer isso com o fio depois, para que fique mais fácil o entendimento aqui, mostrando os fios. Qual fio é ligado em qual. Vai ficar bem legal esse esquema aqui. Então, isso aqui é a parte da saída de potência. E, a princípio, eu estou fazendo dessa forma aqui, porque é uma experiência. A gente ainda não tem a placa. Não temos a placa para fixar esses transistores. Que, depois de pronto, vão ficar soldados em uma placa e vai ficar tudo legal, né? Vou usar a estação de ar quente. Então, minha estação de ar quente aquece. Eu vou colocando aqui os isolantes. E vamos aquecê-los todos de uma vez aqui, rapidamente, com a estação de ar quente, né? Se não tiver, pode usar um secador de cabelo, um soprador térmico. O resultado final vai ser o mesmo. A estação já está bem quente. Só acabar de passar esse fio. E a gente vai aquecer aqui, provocando o encolhimento do nosso isolante. Vamos ver aqui se já vai dar certo. Olha só quão prático fica. Fica muito prático. A gente tem que ter muito cuidado, meus amigos, em trabalhar com esse tipo de circuito. Porque um curto aqui vai ser um estrago danado, hein? Se você provocar um curto aqui, além de você perder os transistores, você pode perder parte do resto do seu circuito também. Porque um curto provocado aqui com os transistores vai provocar também, talvez, um curto lá no circuito. Mesmo que nós vamos isolar esse circuito aqui, a conexão desse circuito, em relação ao outro circuito, pode ser que aconteça isso. Bom, meus amigos, para que funcione perfeitamente, nós temos que fazer uma ligação com a configuração conectando um transistor no outro. Vou fazer o seguinte esquema aqui. Vou colocar esse transistor com esse fio laranja, o gate, ligado no positivo. Positivo total dos capacitores. Dessa forma, eu vou ter esses fios pretos como a minha saída dos dois transistores. Mas eu não posso ligar uma na outra. Não posso, porque senão vai dar problema. Então, esses dois fios vão estar ligados no positivo da nossa fonte. Já vou soldar um no outro aqui, para a gente saber que os dois vão ser ligados juntos. Então, vamos estanhar a ponta dele aqui e soldar, para a gente não fazer ligação errada. Né, meus amigos? Vamos estanhar aqui a ponta dele. Vamos soldar um fio no outro. Esses dois laranja. São os dois fios onde vai entrar a tensão aqui. Pronto. Vai entrar a tensão nesses dois fios. Positivo. Esses dois fios pretos, nós vamos soldá-los nos outros transistores. E onde é que a gente vai soldar nos outros transistores? Bom, meus amigos, esses dois fios pretos vão ser soldados no laranja de cada transistor do outro lado. Observem bem aqui a ligação. Então, eu vou soldar esse aqui. Ó, o primeiro no primeiro. E o segundo no segundo. É, dessa forma, dessa forma aqui que nós estamos fazendo, nós vamos ter a saída de tensão aqui, ó. Aqui vai ser a saída de tensão positivo um e negativo outro. Como é alternada, não vai existir positivo e negativo aqui, mas uma forma de dizer, né? Positivo e negativo aqui vai ser uma das saídas para a tomada que a gente vai usar, né? E o outro aqui vai ser outra saída para a tomada também. Então, aqui vai ser a nossa tomada de 110 volts, 127. Dá para fazer 220 também, viu, pessoal? Isso aqui, eu estou fazendo 127, que a minha rede aqui é 127. Meus aparelhos são todos 127, né? 110 volts. Então, se eu for fazer aqui 220, eu vou ter que usar até um transformador aqui para funcionar os meus aparelhos. Então, mas dá para fazer em 220 também. Até que 220, o consumo de corrente é menor. E os transistores vão aquecer menos. Esse transistor, ele é isolado, então eu posso encostar aqui durante o funcionamento, não tem problema. Mas os transistores que não são isolados, se você não colocar isolante no parafuso e aquela mica embaixo aqui, o isolante embaixo, não pode encostar aqui. Vai ser um curto, vai ser um curto. Vai ser uma coisa não desejável. Então, aqui nós temos a saída, que vai ser a nossa tomada, né? Eu vou arrumar uma tomadinha aqui para ligar aqui, para vocês verem. E vai ficar bem legal. Aqui vai ser a nossa tomada. Esses dois fios pretos aqui vão ser ligados no negativo, o negativo da nossa outra fonte lá. É, o pino central dos capacitores não vai ligado nesse circuito, meus amigos. Nessa parte do circuito. Pessoal que vê apenas um vídeo como esse, que não está seguindo aí a nossa coletânea de vídeos aí sobre o inversor que a gente está fazendo, vai achar estranho. Vai falar que isso aqui está tudo errado, que vai pegar fogo, que está, mas é só seguir aí, que tem muitas pessoas que não seguem, não gostam de seguir. Aqui nós temos, então, o positivo e o negativo da nossa fonte aqui. Já vou ligar aqui na nossa fonte o positivo e o negativo. E aqui eu tenho a minha fonte como, olha só, 175, 175. Para quem não sabe que fonte é essa, é só olhar lá no custo de fonte, a TX, eu fiz essa plaquinha, tirando apenas a parte do primário da fonte. Aqui eu tenho 175 positivo, 175 negativo e o meio é o pino central. O pino central, nós não vamos usar aqui, então, o que é que a gente vai fazer? Aqui, ó, positivo vai os fios laranjas. Positivo. E vamos pegar aqui o fio preto, que é dos dois transistores de lá, e ligar aqui no negativo. Está aí. Os nossos transistores estão ligados aqui, positivo e negativo. Nós temos aqui as duas saídas e temos os fios vermelhos, onde vamos levar o sinal para os mosfetes. Para que esse tipo de circuito funcione corretamente, a gente temos que ter a certeza absoluta de que os transistores não vão conduzir no mesmo tempo. Um exemplo aqui, esses dois transistores, se eles conduzirem ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Nós vamos pegar o positivo e trazer até esse ponto. Isso não vai formar um curto. Por quê? Vamos pegar o positivo aqui e trazer até esse ponto, ó. Olha só. Vamos trazer o positivo até aqui e vamos trazer o positivo até aqui também, porque os dois estão conduzindo. Isso não tem problema, se esses outros não estiverem conduzindo. Se um transistor desse conduzir e um desse conduzir, nós vamos ter aqui a nossa tensão, né? Mas o que a gente não pode fazer é esse transistor que está ligado a esse conduzir e esse também conduzir. Então, os dois primeiros transistores não podem conduzir ao mesmo tempo, de forma alguma. Se não, vamos fazer um curto aqui. Vamos ligar o negativo no positivo, através dos transistores. Então, é um circuito um pouco complicado. Por isso, estou fazendo essa gambiarra aqui, soldando dessa forma os fios. E vou ter que soldar aqui, nesse fio, também alguns componentes para evitar isso. Porque, como vocês devem saber, essas prot-board, estou fazendo experiência com prot-board, essas prot-board podem dar algum mau contato aqui com o fio. E um pequeno mau contato ali já era transistores, já era o nosso circuito. Então, para evitar isso, estou fazendo com solda para ter certeza de que não vai haver um mau contato. Depois, a gente pode fazer tudo bonitinho aqui, sem esses fios, essa gambiarra aqui, para ficar um pouco melhor. Mas, no começo, nós vamos ter que fazer assim, meus amigos. Então, aqui para evitar que, vamos supor aqui, para evitar que esse transistor se ligue, o que nós temos que fazer? Fechar um curto aqui, né? Se a gente fechar um curto aqui, esse transistor não vai ligar. Eu não vou fechar esse curto aqui direto, senão o nosso circuito não funciona. E outra coisa que a gente tem que ter em mente, é que esse transistor não suporta toda essa tensão aqui no gate. Então, vamos colocar um resistor limitador de tensão aqui também. E, como só o resistor pode não limitar essa tensão em algum momento, vamos colocar um diodo zener também para ter certeza de que essa tensão no gate do transistor não vai ultrapassar um certo limite. O legal que seria colocar um diodo zener de 12V, por aí, mas eu vou colocar o de 5V1, que é o que eu tenho aqui. E com 5V no gate, esse transistor já conduz. Então, dessa forma, já vai funcionar o nosso circuito. Vou aproveitar aqui, ligar a nossa tomada aqui nas conexões, nas duas conexões. Aqui que é do fio preto ao fio laranja. Vamos soldar aqui na nossa tomada. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo no fundo aí é a minha cachorrinha, uma cadelinha que eu tenho aqui, que gosta muito de ficar por aqui, no ambiente. Vamos soldar esse fio aqui na nossa tomada. Aqui nós temos a nossa saída de tensão. Então, vou ligar um fio amarelo, um preto e um laranja aqui, para levar para o nosso circuito, para fazer o controle da tensão que entra no gate dos nossos transistores. Então, o fio amarelo, ele vai no centro aqui. Ele vai ser o neutro. O neutro, terra, o nada. Esse fio preto vai ser o negativo. Então, do negativo até no neutro, nós vamos ter faixa de 70, 80 volts por aí. Do neutro até o laranja, nós vamos ter também a mesma tensão. Nós vamos ter a mesma tensão do neutro ao positivo, né? Vamos aqui colocar o laranja aqui, nesse fio. Se vocês forem observando aqui, vocês vão ver como é que funciona tudo isso. Vou soldar para evitar mau contato. Quando a gente não quer que aconteça mau contato, para ter a certeza de que não vai haver mau contato, é só com solda, meus amigos. Essas conexões, elas podem dar mau contato aqui. Se a tensão passar em um fio e não passar no outro, é como eu disse, os transistores não podem ser ligados ao mesmo tempo, alguns deles. Então, nós temos que ter a certeza de que isso não vai acontecer. Aqui, como vai ser apenas esse fio, eu não preciso soldar nada. Vamos colocá-lo aqui. Isso vai ser uma referência. Nós vamos levar até o nosso circuito para fazer controle com o acoplador óptico e os resistores, diodos e tudo mais. Vamos ligar aqui o fio preto. Fio preto também, como aqui já tem fio, eu vou soldá-lo. Então, evitar mau contato aqui, evitar que pegue fogo aqui, que saia coisas que a gente não quer tão facilmente. Não é a certeza de que vai sair, que vai ser tudo perfeito não. Talvez saia alguma explosão aí. Sei lá. Estou falando assim para vocês ficarem espertos aí, porque talvez você leve um susto aí assistindo o vídeo aí, e pega fogo tudo aqui, ou dá uma explosão enorme aí, ó. Transistor desse aqui, quando explode, emite um ruídozinho aí, bem, né? Junto com o capacitor e tudo, que se for explodir aqui, vai ser uma loucura. Então, está aí. Parece uma bagunça, mas nós sabemos tudo o que está acontecendo aqui, ó. Aqui eu tenho a minha tensão negativa, que eu tenho a minha tensão positiva, que eu tenho o neutro. Aqui eu tenho o gate dos transistores. Tudo o que eu precisava para começar a fazer o meu controle. Para fazer o controle aqui, nós vamos ter que começar com o positivo, até esses dois transistores aqui, ó. O positivo aqui, ó, meus amigos, soldei mais um fiozinho amarelo aqui, e é o fio que vai ligar o terra lá no nosso circuito, o negativo aqui, ó, para a gente desligar a chave, né? Desligar o transistor. Então, está tudo ligado aqui, meus amigos. Vou ligar a minha fonte de 12 volts. Vou colocar o multímetro aqui para vocês verem. Vou ligar a minha fonte de 12 volts. E vou testar a tensão dos 12 volts. Vamos verificar aqui. 12.23. Aí, ó, 12 e pouquinho. Está dando um pouco mais de 12 a minha entrada. E vamos testar aqui, ó. Vamos testar aqui e ver o que a gente tem aqui. Nada. Veja bem, ó. Na minha tomada aqui, ó. A tomada lá, a saída. Eu não tenho nada. Vamos colocar em corrente alternada e verificar o que eu tenho. Não tenho nada. Vou ligar agora, meus amigos. Olhem só isso aqui. Vou ligar agora a minha fonte na minha tomada de 110 volts. E o que aconteceu, meus amigos? A princípio, não aconteceu nada. Vamos verificar aqui o que a gente tem aqui na nossa saída. Ó, corrente alternada. Vejam bem, o multímetro está em corrente alternada. Vamos verificar aqui qual a tensão que a gente tem na saída. Olha só, meus amigos. 167 volts de corrente alternada. Era isso aí, ó. 167 volts de corrente alternada. Vamos apertar aqui uma vez para a gente ver a frequência. Vamos verificar aqui a frequência. Olha aí, meus amigos. 61 hertz. É a frequência aqui, ó. Tá 61 hertz a nossa frequência. A gente já transformou a tensão dos capacitores em corrente alternada. Para mostrar aqui que a tensão que está entrando é uma tensão corrente contínua. Vou colocar aqui, ó. Corrente contínua. Olha aí. 171 volts. É o que está entrando no circuito, meus amigos. 171 volts. 171 volts. Entra no circuito e está saindo 170, como vocês viram, de corrente alternada. Vamos voltar aqui para a corrente alternada. E vamos verificar aqui. Olha aí, meus amigos. 167 volts. 167 volts de corrente alternada. Os transistos estão esquentando? Não. Não estão esquentando. Por que que não estão esquentando? Bom, não estão esquentando, não estão aquecendo, porque não tem consumo aqui, ó, de corrente. É um pouco difícil mexer com isso aqui funcionando, porque o fio mexe lá no plotboard, né? Como vocês sabem, eu já mostrei. E fica dando mau contato. Lá pode pegar fogo em tudo aqui, meus amigos. Mas aqui foi a experiência para vocês verem aí que realmente a gente conseguiu chegar ao que a gente queria. Mas eu vou procurar alguma coisa para ligar aqui nessa tomada, porque senão fica um pouco chato, né? Sem nada aqui. Como está apenas no começo aqui um teste, eu não vou exagerar, né, meus amigos. Não podemos exagerar aqui. Vamos ligar esse pequeno adaptador de corrente contínua para corrente alternada. Uma pequena fonte. Saída 9 volts e 1 ampere. Estou ligando aqui, ó. E a gente vai testar a tensão alternada aqui que está entrando na fonte. Vamos ver se houve alguma queda. 168 volts, alimentando a fonte. Vamos ver aqui a frequência, né? Frequência de 60 Hz, ó. 60.58. Está aí, alimentando a fonte. Na... Vamos ver se está aquecendo aqui. Não está aquecendo. Também, né? Uma corrente dessa aí. Não vai aquecer mesmo. Vamos ver aqui. Ó. 9 volts na saída. Estabilizou perfeitamente. Tudo funcionando perfeitamente. Como vocês puderam ver aí, meus amigos. Tudo está funcionando perfeitamente. Vamos... Agora vamos montar tudo isso aqui. Desenvolver uma placa para montar tudo isso. Para ficar legal, né? E vamos começar a fazer alguns testes com uma potência maior. No circuito que a gente vai fazer futuramente, vamos usar um transistor mais parrudo aqui. Talvez até associamos alguns transistres. Então, meus amigos. No próximo vídeo, vamos fazer uma plaquinha para colocar todo esse circuito. E vamos também fazer uma plaquinha para colocar aquele outro circuito. Que é esse aqui, ó. Vai transformar os 12 volts em mais de 100 volts. E a gente não vai precisar usar aqui essa fonte ligada em 110. Nós vamos alugar... Aí sim, nós vamos ligar uma bateria automotiva aqui. Vamos ter uma bateria automotiva. Todos os circuitos ligados nela. E nessa saída, nessa tomada, nós vamos ter a nossa tensão de saída. A qual eu vou fazer o teste com essa fonte também. Vou ligar lâmpadas e tudo mais. Aqui eu poderia ligar uma lâmpada aqui. Eu acho que o circuito suportaria. Mas vou deixar para o próximo vídeo. No próximo vídeo, nós vamos ter mais detalhes sobre isso. E o nosso circuito vai ficar uma maravilha mesmo, meus amigos. Fala, meus amigos. Dá um like aí no vídeo para ajudar o nosso canal Amor à Vida. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos para que eles também possam ver, ter acesso a essas informações. Se inscrevam em nosso canal. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.